Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora do almoço, hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, deixa o balanço geral, sobe o som, Gabigol, ó, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. É isso mesmo! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento também, né? É, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, ó! E levanta a multidão mesmo! Ó, sou eu! Ó, o Edinho, tamo junto! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Graças ao bondoso Deus! Vem comigo e não me abandone! Quinta-feira, 18 de maio lá! Vai embora o maio, hein, Lamoni! Hã? Nosso Deus! 18 de maio já! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da Mistura! É, o Jário comentou ontem sobre esse tipo de imagem aí, é outono que nós estamos, né? É, é, fica o tempo, fica assim, esquisito, mas tá frio! Eu tô sentindo frio, hein! Ah, eu tô sentindo frio! Ontou penei lá na Espoleste, menino, na abertura! Nosso Deus, tava frio! Aí, Vila Bretas! Obrigado, Vila Bretas! 31 graus de temperatura, umidade relativa do Avaria de 42% e 93%! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, olha!